Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra quem que é os parabéns hoje? Pra você, Laurinha! Um meizinho de vida e eu vim aqui te desejar toda felicidade, toda saúde, olha, muito amor, que sua vida seja abençoada. E quero também vir te parabenizar pela mamãe que você tem, que é essa mãe maravilhosa, a Joyce. Ela apresentou você pra gente, você ainda tava dentro da barriguinha dela. E, ai, que amor que ela tinha por você, Laurinha. Assim, tudo que ela comprava, ela vinha, mostrava pra gente. E eu sempre falava pra ela, Joyce, sua filha já é uma princesinha. Laurinha já vai nascer uma princesa. Então, ela deu essa oportunidade pra gente vir aqui te parabenizar hoje. E eu quero te desejar toda a felicidade do mundo. Esse é só o primeiro parabéns que você vai ganhar, né? De muitos e muitos e muitos que ainda estão por vir, por toda a sua vida. Que Deus abençoe essa família linda que você tem, Laurinha. O dia que você estiver vendo e entendendo esse vídeo, você vai falar, gente, quem é esse povo, né? Mas é um monte de titia emprestada que sua mãe arrumou pra você aí ao redor do mundo. E olha, Laurinha, eu tô te esperando aqui em Londres. Pra te encher de baby, de beijo e apertar muito as suas bochechas. Que você é muito linda, né, fofa? Olha, Joyce, parabéns. Que Deus abençoe muito a sua família. Você, Laurinha, seu marido. E o que eu posso desejar pra vocês? Muita, mas muita felicidade. Super beijo. Fica com Deus. Parabéns, Laurinha!